E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera pra falar hoje sobre as aberturas de anime que são cantadas pelos próprios personagens depois da fame gerada Vinheta O que que eu tô... O que que eu tô... E esse vídeo é a evolução de um tema que eu comentei muito tempo atrás que eu queria fazer comentei sobre ele nesse vídeo de vídeos que foram proibidos que era o de aberturas originais dos animes aberturas que foram feitas pro próprio anime A questão é que tem muitas, né? E as pessoas me pediram bastante tempo, falaram Guto faz isso Aí eu pensei, puta, como é que eu posso evoluir esse tema pra ficar mais específico e mais interessante no geral Aí eu tava ouvindo uma música e falei, puta, é isso E por isso a gente começa com ela A música que eu estava ouvindo quando pensei nesse tema Three Piece de Asobi Asobacei Asobi Asobacei é aquele anime que conta a história de três amigas num clube de passatempo, né? É o clube dos passatemperos, que elas ficam lá dentro inventando um monte de coisa pra fazer E tem essa estética pastel Uma arte com os traços bem finos, bem delicados As cores são bem pastéis, bem simples ali, bem bonitinhas, bem leves É um negócio completamente suave E a abertura também é assim Com as três protagonistas cantando, contando ali uma história Falando sobre amor, sobre brincadeiras Uma letra que serviria pra um anime de romance levezinho O que não é exatamente o caso de Asobi Asobacei Mas cabe muito bem pra proposta E a música é cantada pela Seiyus Das três personagens principais A Rika Nagai A Hinakina Oh, desgraça, caiu um negócio no olho A Hinakino e a Konomi Kohara E elas também cantam o encerramento do anime Que complementa muito bem a abertura Uma abertura bem dócil, bem delicada, bem meiga E o encerramento é um death metal absurdo Não sei exatamente se é um death metal Mas é um metal, é um rock Rock pauleira Como o pessoal de antigamente diria Assassination Classroom é outro anime Que tem aberturas cantadas pelos personagens também É aquele anime que o pessoal tem que matar o próprio professor O professor é uma criatura absurda Ele já falou que vai destruir a terra daqui a tanto tempo E vai ensinar as pessoas Pra que elas consigam matá-lo De alguma forma E a música é bem animada Bem agitada Vai trocando bastante Entre os personagens que cantam E né A letra falando sobre aquela situação Que eles vivem Sobre o que eles precisam Executar E outra extremamente interessante De um anime recente É de Cells at Work Também conhecida como Rataraku Saibou Rataraku Saibou É aquele anime que se passa Dentro do corpo humano Com as partes do corpo Executando suas funções E sendo personificadas De alguma forma A personagem que guia a história É um glóbulo vermelho E ela é uma das protagonistas Da abertura Ela canta uma parte E outra parte é cantada Pelo glóbulo branco E na letra basicamente Eles falam sobre o cotidiano Glóbulo vermelho Falando sobre o oxigênio Que ela tem que transportar Levar nas partes Não sei o que O restante do corpo Ajuda ela a se localizar Porque ela se perde De vez em quando O glóbulo branco Falando sobre as coisas Que ele tem que proteger As pessoas que ele tem que lutar Lá dentro Enfim É uma música que por si só Já é bastante educativa E o anime também Uma outra que não pode Ficar de fora Embora não seja cantada Pelos seios Dos personagens principais Não é cantada Pelos dubladores São cantores Específicos Diferentes Mas A música Dos personagens A gente tá falando De Aku no Hana Aquele anime Que muita gente acha feio Mas é incrível Maravilhoso A Aku no Hana Tem quatro aberturas Uma cantada Pelo rapaz protagonista Outra pela moça protagonista Outra pela outra moça Que é semi-protagonista Mas é um anime Basicamente focado Em dizer Que as pessoas são uma merda A sociedade é uma merda Aquela cidade é uma merda Tudo é uma merda E o que eles dizem? É bem interessante a letra Cabe bastante no conceito Gosto principalmente Das primeiras duas aberturas A música do rapaz E a da Nakamura E cara Doido Doido Interessante Diferente Lucky Star Tem aquela abertura Desgraçada Não Eu tenho ódio Nessa abertura Cara Toca um pedacinho Essa abertura Extremamente irritante Que entra na sua cabeça E cozinha o seu cérebro Faz você ficar É a cantada Pelas quatro Meninas principais Do anime A abertura Representa muito bem O que o anime é Com aquela fritação De várias cores Um negócio rápido Dinâmico Correndo ali pela tela Que acontece dentro do anime Com várias e várias Situações diferentes E aquelas quatro Protagonistas Interagindo umas com as outras Com personalidades Bem distintas E... Todas irritantes? Acho que nem todas São irritantes Tem um outro aqui Que não é exatamente Uma abertura De anime Mas eu acho que Vale a pena citar Que é One Piece One Piece Tem uma abertura A We Are Que é a primeira abertura A abertura mais conhecida Talvez uma das mais conhecidas Dos animes De todos Que foi cantada Por toda a tripulação Do Chapéu de Palha Não entrou isso no anime Até onde eu sei Talvez possa ter entrado Dentro dos Blu-rays Coisas especiais Incríveis Mas é muito legal De se ouvir O Rufi e a Nami Tem aqueles momentinhos Solos E tem vários outros momentos Que os personagens Cantam em dueto E puta É muito legal mesmo Então novamente Não é uma coisa Que esteve dentro do anime Mas eu acho Que vale a pena comentar Porque nem é tão popular Hoje em dia E tem muitos fãs De One Piece Que surgiram Com o passar do tempo Que não sabem Da existência dessa música Então divirtam-se E cara Tem um anime Ou vários animes Que representam uma obra só Monogatari Séries Que vocês Ou muitos de vocês Devem saber Que é meu anime favorito Até hoje É a coisa que eu mais gosto E nunca fiz vídeo E vai demorar ainda Pra ter algum vídeo Aqui no canal sobre ele Que é um anime Que tem aberturas Extremamente conhecidas Que viralizaram por aí Todas as pessoas Fizeram memes Como Renai Circulation E tem pessoas Que acompanham Monogatari E não sabem disso E tem pessoas Que não fazem a mínima ideia Do que é esse anime Mas Todas As aberturas São cantadas Pelos personagens E tem muita abertura E todas elas São extremamente Detalhadas Justamente Pra passar Pra fazer parte Da obra Do completo Pra fazer parte Do anime Toca a abertura A personagem Que tem a relação Com ela Tá cantando E ela tá falando Pontualmente Sobre os próprios sentimentos E o estilo das aberturas Vai seguindo bastante Qual é a proposta Exata Daquele pedaço De arco Que tá sendo coberto ali Ou qual é a história De cada personagem Que eles querem contar Música E tem também uma abertura de Monogatari que não foi feita para o anime, mas vale citar aqui, que é a Wicked Prince, que foi feita para um jogo... Mas ela é cantada por todas as garotas da história. Todas. E são várias garotas. Cada um tem um trechinho, elas cantam separado, sobre toda aquela situação, principalmente sobre o Araragi, que é o personagem que liga todas as personagens de alguma forma. E, cara, é incrível. É incrível. Inclusive, eu acho que a abertura desse negócio dá um vídeo só sobre ela e construção de personagem. Não vou prometer, porque eu sempre prometo um monte de vídeo aqui e nunca faço. Às vezes eu faço. Mas deixe nos comentários outras aberturas que vocês lembram, que são cantadas pelos personagens que não entraram aqui. Aruhi, Prison School, tem um monte de coisa. Tem um monte. Dá para fazer 30 bilhões de partes disso. E um grande beijo para vocês. Até o próximo dia. Tchau.